Pessoal, vamos falar sobre a lei que congela o ICMS dos combustíveis, que é uma coisa que pode dar uma aliviada no preço da gasolina ao longo deste ano. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Edu Benevides e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe, imposto é roubo. Todo imposto é ilegítimo. Mas é lógico, se tem imposto, se ele for menor, é melhor para a gente, porque a gente paga um pouco menos disso daí. Você consegue se safar um pouco mais do roubo estatal. E o que está acontecendo? Um dos problemas que o pessoal tem visto é justamente a questão do preço da gasolina. O preço do petróleo tem subido no mercado exterior. Eu não acredito que isso seja uma coisa de longo prazo. Isso é um negócio que tende à acomodação em algum tempo, mas pelo menos por hora deve continuar subindo o preço do petróleo. E o que acontece nessa situação? Justamente a gente começa a pagar cada vez mais caro na gasolina e no imposto atrelado à gasolina. O principal imposto é o ICMS, que é quase metade do que você paga de gasolina. Não estou exagerando. É uns 25% do que você paga de gasolina. Ainda assim é coisa pra caramba. 0,1% de imposto já seria excessivo. Então 25% é muito mais do que excessivo. Enfim, houve um acordo ano passado dos governadores. Eles aceitaram voluntariamente congelar o preço do ICMS. Ao invés... O que significa congelar o preço do ICMS? O valor é 25%? Calculou sobre um valor fechado da gasolina. E aí mesmo que a gasolina aumente de preço, o valor por litro do imposto fica o mesmo, o que diminui um pouco a pressão inflacionária. Só que eles fizeram isso justamente pra evitar que essa lei que foi aprovada na Câmara fosse aprovada no Senado. E aí se tornasse algo permanente. A ideia do Lira era justamente tornar isso uma solução permanente daqui pra frente, pra todo sempre. Só que aí os governadores fizeram essa parada de congelar voluntariamente os valores pra resolver o problema do ano passado. E aí a coisa parou. Parou no Senado. E não foi a votação no Senado ainda. O senhor Pacheco sentou em cima da lei lá, né? Só que agora, justamente com essa situação, os governadores. Chegou o ano de eleição. Eles querem mais dinheiro pra eleição. Evidentemente que querem, né? Eles estão descongelando o ICMS agora. E o Pacheco finalmente parece que vai botar em votação essa lei lá no Senado. Eu acho que seria uma coisa ótima fazer isso. Só tem vantagem pras pessoas e é ruim pro Estado. Então é o ideal de lei. É uma lei linda. Tem que fazer isso mesmo. Tem que votar. De novo, é lógico. Como libertário, eu acho que o único imposto justo é zero. Qualquer coisa acima de zero está errado. É roubo. Mas é lógico que, dado as possibilidades que a gente tem no momento, é uma boa alternativa. A questão toda é será que vai passar no Senado? Porque, veja, o Pacheco botar pra votar é uma coisa. Isso ele pode fazer. Ele pode botar pra votar. Mas daí, a passar no Senado é outra coisa diferente. Por quê? O Senado sofre muito mais influência dos governadores do que a Câmara. A Câmara passou. Já passou na Câmara. Mas no Senado existe uma resistência maior. Tem muita gente ligada a governadores. E aí o que acontece? Os governadores vão perder dinheiro com essa lei. Eles não querem perder dinheiro. O Estado quer te roubar mais. Sempre. Ele nunca vai aceitar abrir mão da receita dele. E o que o pessoal está falando é justamente que os estados estão cheios de dinheiro. E os governadores não tem nem onde gastar. E por quê? Muito disso é por causa do ICMS, que realmente ganharam uma grana danada com esse aumento de combustível. Aqui no Rio de Janeiro, tem várias cidades que são produtoras de petróleo. E com esse negócio, com esse aumento do petróleo, os prefeitos estão cheios de dinheiro. Não sabem o que fazer com dinheiro. É impressionante. Aqui no Rio tem isso. É um verdadeiro Emirados Árabes de Cabo Frio. Só Cabo Frio mesmo que não tem nada, mas as cidades em volta todas tem um monte de royalty, não sei o que lá. Impressionante mesmo. Enfim. No final das contas, vamos torcer. Vai ser em fevereiro que vai votar para votar. Acho ótimo que seja que vote esse tipo de coisa. Quanto menos imposto, é sempre melhor. Então vamos ver. Deve votar em fevereiro. Deve ser... Sendo votado no Senado, já vai para a sanção do Sr. Jair. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai aprovar, porque para ele isso é muito interessante. Ainda mais no ano eleitoral, é muito interessante que ele consiga congelar os aumentos da gasolina. A gasolina ainda deve ser uma força inflacionária este ano. Como eu falei, eu não acredito que ela vai continuar numa trajetória de alta por muito tempo, mas durante algum tempo ainda vamos ter essa pressão de alta por aí. É inevitável nessa situação que a gente está, justamente em função da saída da pandemia, e coisa e tal, esse troço todo. Mas a tendência mais à frente é equalizar. Mas lembra, para o Sr. Jair, o que importa não é o daqui a pouco, é o agora. É 2022, é decisivo. Ele tem que se eleger lá no final. E para isso, a economia tem que estar boa. O grande problema que ele tem é justamente a economia. O que pode tirar ele da reeleição é uma economia ruim, é inflação alta, esse tipo de coisa. Isso realmente pode machucar a chance dele. Então vamos ver. Eu acho que se o Pachecão botar isso aqui para ele votar, tem tudo para passar. E se passar, com certeza, vamos ter aí um pouquinho de refresco na gasolina. Lembra? Não vai baixar preço não, tá? Vai aumentar menos. Já é alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.